Locomotivas são veículos com uma força impressionante. As mais modernas ultrapassam os 4 mil cavalos de potência em seu motor diesel. Mas você sabia que não é o motor a diesel que move as locomotivas? No vídeo de hoje você vai conhecer o sistema diesel elétrico, que é o mais utilizado nas locomotivas brasileiras e consegue unir o melhor dos dois mundos. O Sistema Diesel Elétrico Bem-vindos a bordo de mais um vídeo na Trilha dos Trilhos. André Geringer aqui. E hoje a gente vai te contar como funciona o sistema diesel elétrico, presente em quase 100% das locomotivas utilizadas para transporte de cargas aqui no Brasil. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho mais no passado e entender como é que começou esse negócio de transportar cargas, transportar pessoas em cima de trilhos. No começo do século XIX, mais precisamente em 13 de fevereiro de 1804, foi feita a viagem inaugural da primeira locomotiva do mundo, chamada de Cavalo Mecânico. Construída pelo galês Richard Trevich, eu acho que é assim que se pronuncia, tratava-se de um aperfeiçoamento da já popular invenção de James Watt, a máquina a vapor. O protótipo, no entanto, era muito rudimentar, composto de uma caldeira horizontal, apoiada em quatro rodas, que inspirou muita desconfiança nas pessoas. A ideia de Trevich era substituir os cavalos que eram utilizados nas minas de carvão, aumentando a capacidade de escoamento de produção, numa época em que a demanda pela matéria-prima estava em alta, exatamente para alimentar a quantidade crescente de máquinas a vapor que existia nas cidades. Apesar da desconfiança, o cavalo mecânico de Trevich foi capaz de levar 70 pessoas e 10 toneladas de ferro por uma distância que totalizou 15 quilômetros de trilhos, num trecho que antes era percorrido com tração animal, causando euforia nos presentes. Mesmo precisando de aperfeiçoamentos, foi dado ali o passo inicial daquela que seria a invenção responsável por revolucionar a forma com que as pessoas transportavam matérias-primas e pessoas. Era o começo da história das locomotivas, tida por muitos como a maior invenção do século XIX e responsável por um grande empurrão na economia global. Por mais de 100 anos, a tecnologia do vapor foi utilizada em larga escala, mas nas primeiras décadas do século XX, essa tecnologia estava chegando perto de seu limite. Motores a vapor consumiam grandes quantidades de carvão e óleo combustível, além de água que era utilizada nas caldeiras. Precisavam de manutenção constante e era uma manutenção complexa devido à grande quantidade de partes móveis. Elas precisavam ser abastecidas constantemente com material combustível e reabastecidas com água várias vezes ao longo de seu percurso e isso impactava em seu custo operacional. Além disso, são máquinas que levavam um tempo considerável para acelerar até velocidades mais altas e tinham dificuldades para manter a velocidade em trechos íngremes. Nessa mesma época, uma tecnologia que mudaria tudo estava sendo aperfeiçoada e não demoraria muito para chegar às locomotivas. Era o motor a diesel, que foi criado por Rudolf Diesel, patenteado em 1892 e já em 1897 o próprio inventor substituiu o motor a gasolina de um caminhão por um motor a diesel para demonstrar sua eficiência. O experimento foi um sucesso, já que o motor a diesel tem mais torque que a capacidade que o motor tem de fazer força e é o que mais importa na hora de tirar grandes massas, como a de um caminhão, da inércia. Depois que o veículo está em movimento e ganhando velocidade, a potência passa a fazer a diferença, mas em veículos pesados, que geralmente não precisam desenvolver grandes velocidades, o torque costuma ser muito mais importante e eu quero que vocês guardem essa informação. Além de ser um motor que tem mais torque, o diesel também tem maior capacidade de queima do que a gasolina. Ou seja, um veículo movido a diesel costuma fazer mais quilômetros por litro do que um similar à gasolina. Andando um pouco mais na nossa linha do tempo, em 1906 na Alemanha, Ferdinand von Zeppelin, que é exatamente o Zeppelin dos dirigíveis, junto com outro inventor chamado Augusto Mobius, resolveram utilizar o motor a diesel de uma outra forma, como um motor gerador de energia elétrica para um outro tipo de motor que já estava sendo amplamente utilizado, o motor elétrico. Eles não sabiam, mas estavam dando pontapé inicial para uma nova revolução sobre trilhos. Lembra que as locomotivas a vapor estavam próximas do seu limite? Alguns países, como Suécia e Noruega, já estavam começando a substituir as suas locomotivas a vapor por locomotivas elétricas, desde meado dos anos 1880. Mas o avanço era demorado, porque ao invés de apenas aproveitar as linhas já existentes e colocar um outro tipo de locomotiva para rodar, eles precisavam construir linhas de transmissão, subestações, sistema de condução de eletricidade, para manter abastecidas as locomotivas que funcionavam com energia elétrica. Tudo isso demandava tempo e consumia muito dinheiro. E agora, nesse ponto, você deve estar se perguntando, tá, mas e por que precisavam combinar diesel e eletricidade para revolucionar tudo? Não podia colocar só um motor a diesel? A verdade é que eles até poderiam, mas eles esbarravam numa característica bem particular dos motores a combustão. Qualquer pessoa que já dirige um carro ou que pelo menos esteve dentro de um carro em movimento sabe que ele tem um sistema de câmbio para que sejam feitas as trocas de marchas, sejam elas manuais ou automáticas. Quando o carro começa a acelerar em primeira marcha, ele ganha um pouco de velocidade e você tem que trocar para a segunda. Ganha um pouco mais de velocidade, tem que colocar a terceira. E assim ele vai indo até que chegue na última marcha. Aí chega uma subida íngreme, você tem que reduzir a marcha para que o carro mantenha a velocidade na subida. Terminou a subida, você volta a acelerar, o carro ganha velocidade, você vai aumentando as marchas novamente e assim sucessivamente. Isso ocorre porque um motor a combustão só consegue produzir suas forças, que são o torque que nós já falamos lá atrás, e a potência em uma determinada faixa de aceleração do motor, que são as famosas rotações por minuto ou RPM indicadas no conta-giros do veículo. Fora dessas faixas ideais, o motor costuma perder força e por isso é necessário trocar de marcha. Num carro ou num caminhão, este procedimento até que é tranquilo. Mas num trem com milhares de toneladas, que viaja por distâncias enormes, passando por relevos variados, um sistema de câmbio seria algo extremamente complexo e muito suscetível às quebras. Além disso, causaria um desgaste extremo para o maquinista. Ainda assim, teve quem tentasse usar o motor a diesel em locomotivas com sistemas de transmissão tradicionais, mas eles esbarraram no tamanho da embreagem, que simplesmente não cabia na carcaça da locomotiva, ou que teria que ser fina demais e, portanto, pouco durável. E nessas horas eu fico imaginando o peso que teria o pedal da embreagem. E aí a gente imagina o maquinista tendo que soltar a embreagem devagarzinho, enquanto acelera um pouquinho para tirar da inércia um trem com 120 vagões, 10 mil toneladas, numa rampa com 3% de inclinação e sem deixar o trem morrer. Ah, e se sair dando soquinho e estragando os engates, ainda é penalizado, hein? E é aí que entra o motor elétrico e sua característica mais notável. Motores elétricos têm toda a sua força disponível desde o instante em que ele é ligado e no exato momento em que você toca no acelerador, toda a força que o motor tem já pode ser utilizada para a tração. Uma vez iniciado o movimento, toda a potência continua disponível até a velocidade máxima, sem a necessidade de um sistema que troque de marchas e juntando as principais características dos motores diesel com os elétricos, surgiu em 1933 a primeira locomotiva diesel elétrica do mundo. Nela, o motor a diesel é utilizado como gerador de eletricidade da maneira mais simples possível. Conforme ele é acelerado, ele gera maior quantidade de energia e o pico de produção de energia elétrica coincide com o pico de rotações do motor a diesel, sem que seja necessário trocar de marchas. Essa energia é utilizada para abastecer os motores elétricos que são conectados diretamente aos eixos das locomotivas. Sendo limitado apenas pela quantidade de energia fornecida, não há necessidade de um sistema de transmissão, bastando para o maquinista escolher para qual lado ele quer ir através de um seletor e acelerar os motores através de uma alavanca, que é semelhante ao potenciômetro, como aqueles que a gente tem em um ventilador ou liquidificador. Atualmente, a maioria das locomotivas diesel elétricas do mundo, na verdade eu acredito que sejam todas, mas não dá para cravar, usam um sistema de acelerador com oito pontos de aceleração, sendo o primeiro a menor e o oitavo a maior. Ao longo dos anos, o sistema diesel elétrico foi sendo aperfeiçoado, e atualmente há locomotivas com oito eixos. Cada eixo tem seu próprio motor elétrico, que garante a melhor distribuição possível da força para os trilhos. Algumas, inclusive, têm um sistema similar ao controle de tração dos carros, que identifica se um eixo está patinando e corta a alimentação para evitar danos às rodas e aos trilhos causados pela patinação. E a essa altura, quem gosta de carros já deve estar se perguntando se há um sistema igual ao sistema híbrido, utilizado hoje em larga escala nos automóveis. A resposta completa seria muito técnica e muito longa. Então, para resumir, os sistemas não são iguais. Eles têm diferenças bem significativas. A principal diferença é que enquanto nas locomotivas o motor a combustão produz energia para um gerador e esse gerador alimenta os motores, nos automóveis o motor a combustão pode ser usado junto com o motor elétrico para tracionar as rodas, ou então ele pode ser usado para recarregar as baterias que movem o veículo, sendo que este pode, em alguns momentos, rodar com o motor a combustão totalmente desligado, que é algo que não acontece nas locomotivas. O que os sistemas têm em comum é que assim como os carros híbridos e elétricos estão revolucionando o mercado automotivo, as locomotivas diesel elétricas também revolucionaram o transporte ferroviário, só que isso foi lá nos anos 40, quando elas substituíram com muita eficiência as locomotivas a vapor, que tiveram toda a sua produção no mundo encerrado ainda nos anos 40. Dali em diante, as locomotivas diesel elétricas trilharam seu caminho pelos trilhos. Belo trocadilho, né? E apesar de dividirem o espaço com as locomotivas elétricas e com outros tipos de locomotivas a diesel, que ainda vão ser assunto em outros vídeos aqui, elas tornaram-se os tipos de locomotivas mais utilizadas em escala mundial, principalmente em países de grande extensão territorial, como os Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Índia, Rússia e aqui no Brasil, sendo que por aqui elas são utilizadas em praticamente 100% das operações ferroviárias de transporte de cargas. É sem dúvida uma bela história que ainda está muito longe de acabar. E para que as nossas histórias na trilha dos trios também não acabem, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. É de graça, leva uns poucos segundos e toda vez que tiver vídeo novo por aqui, você é avisado automaticamente e em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui na trilha dos trilhos.